E aí, gurizada, aqui é o Pampa em mais um gameplay e mais um episódio da série de Blobs ou Tales from Space Mutant Blobs Attack, esse aqui é o sexto episódio, vamos aqui continuar na história, primeiro cenário, segundo cenário, terceiro cenário, a Lua, deste cenário aqui no episódio anterior, eu fiz a primeira fase, que é a fase 8 no jogo inteiro, então vamos aqui para a fase 9, na fase 9, que é a queda do foguete na Lua, a queda da nave espacial lá na Lua, conforme mostrado no episódio anterior, eu já salvei os dois amigos e tenho 18.600 de pontuação, que me dá a medalha de ouro, então vamos ver o que eu consigo fazer nesta fase, enquanto mostro ela também para vocês como é. Esta fase aqui, gurizada, é o inferno dos lasers, então vamos com cuidado para não bater nos lasers, porque senão a gente morre e morrer não é uma coisa agradável, como vocês estão vendo aqui, é morte certa ali, então o caminho não é por ali, é claro. Então vamos evitar de morrer, é sempre importante tentar evitar de morrer, é um conselho que eu dou para vocês, e a nossa querida bolha aqui, também não vai fazer diferente, ela vai tentar evitar de morrer. Ai, não, droga, o meu teclado está péssimo, péssimo mesmo, então se vocês ouvirem o meu teclado aí durante o gameplay, peço desculpas, eu tenho que trocar ele, mas a grana não dá, cara, né, porque, infelizmente, o meu canal é pequeno, tanto esse aqui como o primeiro, e não dá grana para comprar essas coisas. Então, eu vou ter que fazer o gameplay assim mesmo, tá, então peço desculpas a você, tem que ter cuidado aqui, para não morrer esmagado entre as engrenagens, não, tipo isso, vamos em frente, eu morri de bobeira ali, ele não era para ter morrido, como é que... Eu acho que aqui eu tenho que dar um jeito de ir por cima, porque senão eu não consigo pegar o primeiro amigo, eu não posso cair. aqui, agora tem que ser preciso aqui, ó, tem que ficar aqui em cima, se eu seguisse por ali eu não ia conseguir pegar o amigo, o primeiro que tem na fase, depois eu mostro para vocês, e aqui eu tenho que subir, subir, tentar subir ali de novo. Sobe, aí, o negócio é meio perigoso aqui, aí, agora a gente está de boa, a gente pega lá o primeiro amigo, porque senão, se eu viesse lá por baixo, eu ia sair aqui, ó, e daí eu não conseguia pular ali para pegar o primeiro. Então, vamos seguir aqui pelo duto de ar aqui do negócio. E agora temos ali os hambúrgueres lunares, ora, veja só, eu estou numa nave que caiu na lua, e tem hambúrgueres, provavelmente é da gurizada dos astronautas, aí, que foram, por acaso, foram devorados no último episódio, a tripulação da nave. Deixa eu ver, como é que é aqui? Não, não, droga, tem pilhas, deixa eu subir aqui. Eu usei o negócio errado ali, cara, é uma tal de confusão de atração e repulsão nesses negócios aí que está louco. Aqui, por exemplo, é repulsão, vamos em frente. Agora, eu já atingi o tamanho certo para comer a rolha, né, não vou explicar essas coisas de novo, porque eu já expliquei isso nos episódios anteriores. Eu perdi ali uma pontuação, mas não faz mal. Não, não é por aqui, com certeza. Deixa eu ver, é, não dá para pegar mais ela. Vamos por aqui. Cuidado para não cair aqui, agora aqui tem que ir por baixo da plataforma. Hashtag partiu. Ai. Provavelmente eu não vou conseguir medalha de... Droga. Droga. Provavelmente eu não vou conseguir a medalha de ouro aqui enquanto eu estou gravando, porque quando a gente está gravando a gente costuma se distrair demais comentando e não presta tanta atenção quanto deveria no que tem que fazer, né, cara. Provavelmente foi por isso que eu morri ali também. Então, os amigos aqui dessa fase não são difíceis, ó. Esse aqui, por exemplo, estava muito fácil de pegar. Só aquele primeiro que tem que prestar atenção lá nas engrenagens para, então, passar por cima, que se ir por baixo depois não tem como voltar. Tá, aqui vamos quebrar essa parada. E vamos usar aqui a repulsão para bater lá. E vamos usar a repulsão de novo. Não. Ó, eu já ali não peguei o negócio todo. Provavelmente eu não vou conseguir a medalha de ouro mesmo. Estou perdendo muita pontuação. Agora, modo foguete, né. Modo foguete eu vou ter que manobrar aqui entre os lasers. Ai. Entre os lasers, cara. Vamos usar o turbo aqui, ó, para colar bem. E... Ai, 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 aqui. Não. Droga. Nossa, já está quase morrendo. Vamos usar aqui o negócio para colar bem. Aí. Ah, dei uma batidinha de nada no negócio, cara. Esse negócio aqui é meio difícil, cara. Não. Vou chorar. Cola aí, meu filho. Fica colado nessa parede. Aí. Ah, ele pega ali o rabo. Pega um pedaço do corpo dele ali, cara. Tá, ok. Vamos descer. Agora aqui, nessas moléculas, eu tenho que pegar primeiro as pequenas, porque eu não tenho tamanho. Para pegar as maiores. Não. Não, cara. Eu vou morrer assim. É, morri. É, cara. É complicado de jogar e comentar ao mesmo tempo, sabe? Porque eu fiz o vídeo de Bioshock, que eu botei ontem, aqui nesse canal. E eu, aquele jogo, cara, ele é, ele distrai muito a gente, porque é um jogo muito bom e o gráfico é muito legal. E a dinâmica do jogo é muito rápida. E aí, então, a gente não consegue raciocinar para comentar e jogar ao mesmo tempo. Por isso que os caras de canais de FPS, como os de Black Ops, eles, geralmente, botam o comentário depois em cima do gameplay. Porque é complicado de mirar, né? De ficar mirando e comentando ao mesmo tempo. Então, quando alguém aí fizer bobagens durante gameplays, tipo eu, né? Vocês dão desconto, porque ficar comentando e jogando ao mesmo tempo desconcentra um pouco mesmo. Vamos rodar a roda do peão. É o peão do baú. É, exatamente. O peão do baú. Silvio Santos esteve por aqui. Agora, seguimos por aqui. E joinha para mais uma fase, gurizada. E mais um episódio também, viu? Eu consegui só a medalha de prata, porque ali, ó, 18 e 400. Eu tava com medalha de... Eu tava com 18 e 600 e tava com medalha de ouro lá, né? Quando eu mostrei no início do vídeo. 8 minutos e 4 segundos e peguei os dois amigos. Tá, gurizada? Então, esse episódio fica por aqui. Mostramos aqui, então, a nona fase do jogo, né? Próximo episódio mostraremos a décima fase e, de repente, também a fase bônus. Muito obrigado por terem assistido o vídeo. Um grande abraço a todos. Tudo de bom. Não esqueçam de dar o joinha e o favorito pra ajudar na divulgação no canal, tá bom? Até o próximo vídeo, gurizada.